Olá, Enzos e Valentinas! Como estamos? É episódio 2 de The Kardashians. A minha cachorra, ela tá achando que ela é filhotinha de novo e quer dormir no meu colo. Mas aí eu começo a falar, ela fica doida, como você viu, né? Hoje eu não tô muito bom com essa cachorra, não, porque ela comeu uma garrafinha de Super Bonder, fita crepe, a comida dos gatos, o meu chinelo... Ai, como é bom ter cachorro, se eu soubesse que era bom assim, nunca teria. Mas o assunto não é cachorro nesse vídeo, né? Aceitarias um vlog da minha vida aqui na fazenda? Cuidando de dois gatos, uma cachorra que vale por dez, eu, esse potrão... Gente, estou aqui para falar do episódio 2 da temporada 2 de The Kardashians. Muito prazer! Eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutubal. E sou o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok, é o mesmo arroba, viu? E aí, você vai seguir essas redes, você vai sentir um brilho diferente, ó, tomando conta do corpo. Quando você perceber, pum, virou um cristal. E aí a gente vai usar o seu brilho pra manter o ecossistema funcionando. Gostou? O nome do episódio é Prada Você. Que em inglês faz mais sentido? Porque é Proud of You. É um trocadilho com Proud, Orgulho e Prada. É Prada You. Proud of You. Entendeu? Informação importante! O primeiro episódio, ele foi um salto no tempo. Pra fechar toda a tragédia da Khloe e seguir em frente. Só que o seguir em frente, na verdade, vai seguir pra trás. Porque os acontecimentos que foram gravados são de antes. E eles falam que o restante da segunda temporada vai seguir o curso de seis meses pra trás. Tá bom? Então tá bom. Vamos lá. E aí a Khloe explica que ela não falou disso antes porque ela precisava de privacidade. Que ela não tava pronta pra contar ainda. E aí uma coisa que eu gostei foi colocar uma data específica. 2 de fevereiro de 2022. Em que nasceu o segundo cristal de Kylie Jenner. Nossa pobre menina rica. Cristal bem sudo. Não quero falar que a criança é indigente. Mas até hoje a criança não tem nome oficialmente revelado. Diz a Kylie que fica trocando o nome da criança. Aliás, ela não, né? O Travis dela fica trocando o nome da criança toda hora. Gente, eu tenho uma crítica a fazer. Que é... A Kylie e o Travis estão achando que ter menino é igual ter produto? Que pode ficar trocando de nome toda hora? Não, tá? Vocês não tiveram um produto? Vocês tiveram um boneco? Sossega? Dá um nome pra essa criança? Eu não aguento mais falar. Ah, o nome do fulaninho. Eu tenho um vídeo pra fazer atualizando os mini cristais do clã. Ah, me poupe, né? E aí aparece só a voz da mamã Cris se preparando pra ir pro hospital. Porque ela fica sabendo que a Kylie vai ter outro neném. E ela fala assim, meu Deus. São apenas 789 mil meninos e meninas. Crianças, mini cristais nessa família. Mas pra mim é sempre uma correria. A gente nunca tá preparada, né? E a mamã Cris ama ser vovó. E eu acho que assim, ser vó pra mamã Cris deve ser muito legal. Porque ela já é protetora com os filhos. Aí ela fala assim, ai meu Deus. A Kylie vai querer uns snacks, né? E aí ela separa uns snacks. Entra na dispensa dela. Que eu duvido que você não ia querer ter uma igualzinha na sua casa. Porque eu sei. E aí ela fala assim, será que a gente leva champanhe, Corey? E o gostosão do Corey fala, ai mamã Cris, pra que não? E ela, leva? Aí ele tem certeza? Então eu vou levar. Aí eles levaram o champanhe. E aí a mamã Cris entra no carro. Entra elas. Lembrei, gente. O vestido da Khloe é parecido com o que a Zendaya usou na premiere de Homem-Aranha. Que parecia um vestido de teia. E aí elas vão pra esse hospital. Ó, quando eu for pra Califórnia. Eu vou passar na frente de todos os lugares que as Kardashian passam. Eu vou no Nobu, tá? Ai, gente. Eu quero ser blogueira vibes, lifestyle, sabe? Que faz umas viagens legais. Eu nunca fui pros Estados Unidos. Ai, gente. Espalha a minha palavra aí. Eu, sério. Eu vou entregar tanto conteúdo legal. Assim que eu visitar... Nossa, sério. Eu sei que você vai querer. Eu tenho certeza. Eu também quero. Ai, gente. Deixa eu só ver aqui quanto custa um prato no Nobu pra eu não... Ah, não. Mas eu vou ser rico, né? Então eu vou olhar mesmo assim. Nobu, menu. Tem entrada de 8 dólares e de 20 até de 40 aqui. Ai, gente. Super dá pra ir no Nobu, viu? Vamos patrocinar essa viagem? Então tá. E aí a Kylie falou que... Ela já tá mais preparada. Que no segundo filho já é tudo mais fácil. E, gente. Dois minutos de episódio. O Cristal Beiçudo apareceu. Ô, Deus. Nossa, você olhou pra gente. Não olhou? E a bicha apareceu bonita, né? Eu já falei isso no outro episódio. Mas eu não me canso de elogiar o Cristal. Que não é perfeito. Lancei um vídeo aqui do Tretas do Rap. De uma festa problemática da Kylie. Que ela teve uma atitude problemática. Vou deixar aqui pra você assistir. E aí a Kylie, muito misteriosa que ela é. Igual fez no da Storm. Colocou uma tela preta. E só colocou a voz pra falar que a criança nasceu. Parabéns. Feliz aniversário. Dois do dois de dois mil e vinte e dois. E aí a mamacris tá assim. Esse é meu décimo primeiro neto. Estou muito emocionada e orgulhosa. E aí aparece a Kika falando assim. É diferente, né? Quando seus irmãos têm filhos. E aí depois aparece ela. Ó o brilho sumindo. O ascensão. Esse é um momento de controle de natalidade para mim. Porque é demais. E ela tá com a mesma roupa do... Da temporada anterior. E aí depois apareceu a Courtney. Falando que... Ai... Perguntaram pra ela assim. Quantos meninos tem na sua família? E ela... I lost the count. E ela falou assim. Ah, uns doze. Acertou. Mas ela incluiu os filhos dela, né? Tavam perguntando quantos sobrinhos tem na verdade. Eu que falei errado. Ah, você... Ai, gente. Na verdade, eu não sei. E eu reparo em umas coisas muito legais. Que tipo assim. Colocaram a Courtney. Para dar uma opinião no assunto. E já introduziram a parte dela no episódio. E aí... Ela tava sentada no chão. Conversando com a P. A Penelope. E aí tava com a estilista dela. E a assistente. Porque elas já estavam separando referências. Do vestido. De casamento. E aí elas estavam olhando também. Assim... Não só as referências. Mas... Que marca ia fazer. Rico, gente. Rico pode esbanjar, né? Outra coisa que eu queria dizer aqui, gente. Eu acho engraçado, né? Parou a primeira temporada. Escasar a Chloe e o Travis. Eles não ficam se lambendo mais não? Nossa! A fase roqueira da Courtney também passou. Que agora o Instagram dela tá todo pastel. Lilás. Como assim? Copiando a minha cor bonita. E... Eu estou gravando esse vídeo. 29 de setembro. Outubro... Vem muito aí. Você se prepare, Cristal. Eu acho que você... Não está pronta para receber o que eu estou pra te dar. É muito de rico, né? Querer imprimir as coisas e jogar no chão. Mas eu também queria estar fazendo isso. Mas eu acho que, tipo assim... Que que não pegou um Pinterest? Ela mesma falou. Mas acho que tinha que fazer bonito pro reality, né? Tá bom. Vou tancar. E aí aparece... Parece Kika numa camona e a Chloe. Aí a Kika... Vamos começar que ela tá morena, gente. O murro da Kika morena na Kika loura. Ah, eu gosto muito da Kika morena. Mas enfim, né? E a Chloe loura. Aí a Chloe tá bonita e tal. E aí a Kika já começa assim. Chloe, Kylie e Sensal falaram que você tá muito magra. O que que tá acontecendo, minha irmã? E ela falou assim... Eu muito magra? A modelo está falando que eu tô muito magra? A Chloe tem fetiche em magreza, né? Então ela deve ter amado. Ainda mais que a Sensal falou que ela tá magra. E aí a Chloe falou assim... Ai, depois de tudo que aconteceu... É difícil, assim, né? Eu tenho que me treinar a não amar mais a pessoa que eu amei. E ela fala que o tio era o melhor amigo dela e tal. E que eles ficaram juntos por seis anos. Gente, seis anos é muita coisa pra estar com um homem lixo desses. O que que a Chloe tem na cabeça? Inclusive, eu vou retomar o Spawn dos Podres do Tristan Thompson. Pra aproveitar que a temporada estreou. O nome do Tristan voltou a circular, né? O Spawn dos Podres dele, muito trabalhoso. Porque o homem tem podre, né? Então vem aí também, tudo bom. E aí, nessa conversa com a Kika, a Chloe fala, gente... Que o Tristan pediu ela em casamento. Isso quer dizer que rolou um noivado. Quando suspeitaram que a Chloe estava noiva e que tinha um anel de noivado. Uma betela de um anel. Foi verdade. Nem as irmãs sabiam que a Chloe estava noiva. A Kika só ficou sabendo porque o Tristan que falou com ela, assim, desavisadamente. E a justificativa da Chloe pra não falar que estava noiva do Tristan. Um homem tão legal, né? Que ela podia estar tão feliz. Ela não falou porque ela não confiava ainda. A mulher aceitou noivar com um homem que ela não confiava completamente. Isso é amor. Quando você está em um relacionamento, minha opinião. E aí, você ama a pessoa, mas deixa de amar a si mesma. Se colocando em situações abaixo do que você realmente merece. Nem vou responder. Vou deixar pra você concluir. Assim, comida pro seu pensamento, entendeu? Bora continuar. Não só a Sensal estava com roupa da temporada anterior, não, viu? Kika também estava. E outra coisa também é que a Kika está com uma gola alta. Mesclar aqui os depoimentos, tá? A Kika está igual um fantasma. Uma cabeça flutuante. Eu não gostei. Mas é que a Kika está mais bonita do que no episódio passado, né? Que ela está muito ossuda. Jesus amado. Ah, e detalhe, viu? Até a produtora falou assim. O Tristan te pediu em casamento? E a Chloe... Sim, menina. Sim. Olha, que doideira. E aí, a Kika fala um negócio muito bonito pra Chloe. Que foi assim. Eu entendo que tudo que você passou, assim, drena seu carisma. Sua vontade de viver. Tudo. Eu sei que é cansativo. Eu sinto muito. Você não merece isso. A Chloe agradece. E aí, a Kika fala assim. É um saco. Porque você é a melhor pessoa. Sério. Você é a melhor namorada, esposa. Eu digo pra todo mundo. Se você acha que eu sou legal, a Chloe é dez vezes mais legal. Ô, homem do pão. Eu tô num momento aqui importante. Não precisa ser interrompido. Você acha que eu treino muito? A Chloe treina dez vezes mais. Você é uma pessoa melhor do que qualquer uma que eu conheço. E aí, a Chloe fala. Ai, Kika. Muito obrigado, Rabuda. É muito legal da sua parte ouvir isso. E ela vai dar um abraço. Ai, gente. Olha o tamanho dos rabão delas. Ai, que coisa mais linda. Eu amo essa dupla também. Tipo assim, todas as duplas que eu amo, tem a Chloe juntas. Chloe e Kylie, primeiro lugar. Chloe e Kika, segundo lugar. Kika e Chloe, terceiro. Uma dupla que nunca deveria ter existido. Que negativo com negativo não deu em positivo. Uma regra básica da matemática. Courtney e sem sal. E aí, depois, corta pra casa da Kika. Gente, a Kika tava bunduda. Graças a Deus. Vamos lembrar que isso é no início do ano. De 2022. E a Kika tá tipo... Ai, meu Deus. Eu vou pra Milão. Ai, que nervosismo. Ah, você baranga aqui, Kika? Ai, ela falou assim... Gente, me encontrei. Eu estou no meu momento, tá? Encontrei confiança em mim mesma. Não vou depender do Kanye pra escolher o look pra mim, pra me direcionar. E eu acho que eu tô indo bem. Ficou loura, esquelética. Namorou com o Pete Davidson. Deu uma entrevista péssima pra Variety. Falei aqui, inclusive, no compilado de fofoca. E você tá bem, amor? E aí, a Kika falou assim... Ai, eu vou pra Milão. Será que a Sensal vai? Gente, a Sensal vai aparecer muito nesse episódio. Rezem por mim? Manda um mimo, por favor. Ai. Eu recebi um blind item. Que é tipo uma fofoca cega, tá? Que, inclusive, eu fazia live aqui, mas... Ai, não sei se eu volto. Sei lá. Ai, gente. Comenta muito pra eu voltar. O blind item é assim... Falando de Fashion Week... Essa estrela de reality show só conseguiu dar um jeitinho pra participar de um desfile essa semana. E teve que fazer de graça. E assim, não era muito tempo atrás que antes os designers pagariam números com seis dígitos pra que ela desfilasse nos shows. Só que esse é um blind item, revealed. E o nome é... Eu já falei, né? Não vai durar muito tempo. Inclusive, vou deixar aqui, ó. O retorno de Gisele. Adeus que... Enfim. E aí, a Kika falou assim... Ai, eu sou muita irmã mais velha, né? Eu gosto de aplaudir quando a Sensal tá lá na passarela. Fico toda orgulhosa. Eu sou a mãe que leva a filha pra fazer a apresentação. Quando a Mama Cris não pode ir. E aí, no final, a Kika solta o trocadilho desse episódio. Proud of you. A legenda ficou assim... E podemos ser gatas da Prada juntas. E a Kika fez isso rompendo a parede. Eu amo a Kika olhando diretamente pra câmera. A bicha fica bonita, né? Aí, depois, corta... Ai, minha pressão baixando. Não, minha pressão é alta o suficiente pra não baixar pra Sensal. Mas agora, é Sensal e Chloe. Não me julgue, tá? Mas eu acho que a Sensal está... Certo? Que essa franjinha, essa roupinha, essa papetinha... Ela está igual, sabe quem? A filha do salsicha do Scooby-Doo. E vai piorar. Eu acho que a Sensal falou assim, gente... Com os roteiristas. Tudo que eu quero aparecer no reality, eu quero estar sendo assim o mais pique mil possível. Aí ela chama a Chloe na casa dela. Essa casa que tem cheiro de mofo. Isso que eu choro da Sensal está durando, né, gente? Aí ela falou assim... Chloe... Aqui, Chloe, vamos fazer um scan do seu cérebro? Vamos escanear o seu cérebro? Because I'm super into health. I'm obsessed with my health. Meu Deus, como consegue ser tão insuportável? E aí a Chloe apareceu no confessionário. A última moda da Kendall é uma tomografia do cérebro. Gente, olha o tanto que a Chloe está ossuda e o cabelo é um belíssimo. Mas essa maquiagem, eu não tanquei. Agora, se não tivesse isso aqui no olho, porque isso pra mim é a Chloe está como um avatar, tá? Porque ela é grandona, está ossuda e esse tem que ir no olho azul? Não. Mas, enfim, amei o colarzinho, argolona. A Chloe está bem barbezinha nessa temporada. A Sensal inventou essa... Gente, o ápice pra mim do Pikminismo da Sensal foi ela sair da câmera, assim, com o computador. Dá pra fazer um Momentos Pikminis parte 2, viu? Comenta. Aí a Chloe... Não querendo falar, não. Tipo assim, vergonharia, né? Ah, parece uma boa ideia, Sensal. Vamos lá. Aí a Sensal, dá pra ver no seu cérebro, irmã, tudo. Essa franjinha dela, de poodle, que molhou aqui os cabelos da frente e só escorreu essas. A cara da Chloe, principalmente depois que aconteceu com o twist. Ah, vocês estão falando. Ai, Chloe, você precisa ir. A Chloe, meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Chloe, eu tenho certeza que seu cérebro está sobrecarregado. E a Chloe, sim. Me ajuda, por favor. A Sensal está assim. E eu não só estou obcecada pra ver o que tem no seu cérebro, Chloe. Eu estou obcecada em ver o cérebro de todo mundo da família. Meu Deus, como é insuportável. O cérebro da Kika, o tanto de coisa que ela lida no dia. Meu Deus, o cérebro da Courtney. Só nuvens, Disney, Tio Aves. Muito chata. Comenta, o que você acha que tem no cérebro da Sensal? Ai, gente, vão mudar, tá? Aí, depois, veio a casa da Mama Cris. A geladeira verde dela, chiquérrima. E quem apareceu? Kylie. Ô, gente! A Kylie está parecida demais. E eu não vou falar que... Tá ruim, tá? Eu amo. Eu acho que eu assisto esperando a Kylie. Eu espero que todo mundo apareça de menos você sabe quem. Aquela que não deve ser temperada. A Mama Cris fala... Ai, eu amo passar tempo com a Kylie. E aí, elas vão lá conversar. Por quê? Você percebeu que um, a Mama Cris apareceu no confessionário de cabelo curto. E no outro, já apareceu de cabelo comprido. Eu acho que elas ficaram... Será que a gente vai falar do julgamento da Black China? Que rolou? Porque a Black China processou Mama Cris, Kika, Khloe e Kylie por difamação. 100 milhões de dólares. Angela René White viu o nome da Black China. Anota. Acho que eu vou fazer um desse também. Aproveitar que tudo que eu não consegui fazer, que ficou tudo embolado, vou fazer agora. Poderizo Trista e julgamento da Black China. Eu vou até anotar aqui, juro. A Black China falou assim... As Kardashian destruíram minha carreira na televisão. Ai, gente, eu adoro o reality da Black China. Nossa, chique demais. E aí, a Kylie falou assim... Ai, não tô muito estressada agora com esse outro menino, não. Não tá mesmo, né? Não tá nem preocupada com o nome do menino. Aí, a Kylie tá assim... Não tô estressada. Não tô preocupada com o meu peso. Porque a gente sabe que a Kylie é bitolada, né? E aí, a Mama Cris tá assim... Kylie. Pobre menina rica. E o nome desse indigente, Kylie? Não vai dar um nome, não? Eu acho que as Kardashian, assim... Quando tem que dar uma justificativa pras coisas, inventa. E aí, a Kylie diz que registrou Wolf porque foi a Khloe que sugeriu. E a Kylie gostou que ia ser WW. Tipo assim, ela não tava tão segura do nome. E aí, resolveu registrar como Wolf. Por quê? Porque tinha que fazer o registro lá. Senão, o menino não ia ter o CPF dele. Parece que isso já sai, assim... Lá do registro. Não é igual aqui que tem que esperar, não. E ela falou assim... Ai, vou registrar. Só que aí, ela, pra trocar o nome de novo na justiça, tem que ter total certeza. E aí, que ela falou que o Travis fica trocando o nome toda hora. É isso que eu tô falando, gente. Bebê não é um produto. Dá um nome pra criança de uma vez. E aí, surgiram especulações de, tipo... A True teria revelado que o nome dessa criança é Snowy. Porque quando a Khloe apresentou o filho dela pra True, a True falou... E assim, Snowy e Stormy é bem parecido. Mas eu acho que é só porque o menino tava de gorro. E aí, a True deu um apelido pro irmãozinho enquanto ele não nascia. Se bem que, né? A Kylie colocou Wolf e não colocou Angel. Então, assim... Snowy é feio. Porra demais. Parece o nome de cachorro. Mas, né? Quem sou eu? Eu dei tanta sugestão e a Kylie, ó... Então, eu também vou ficar, ó... Se vire. E aí, a mamacris começou a falar do processo de nomear os filhos dela. Eu amava o nome Kourtney. E aí, eu queria com K. Porque eu achei que seria interessante. Aí, ela falou assim... Com o nome da Kika, né? Eu gosto de Natal. Aí, eu pensei... Noel. Mas, aí, eu queria com K. Colocou Kimberly Noel. Chloe. Ela gosta da marca. Chloe. Aí, ela falou assim... Ai, vou experimentar com K. Gostei. Ah, sem sal. Ia chamar Kennedy. Aí, ela falou assim... E Candice também. Mas, aí, não trocou, não. Aí, a Kylie. Ela colocou Kylie mesmo. Porque não tinha muito nome com K sobrando, né? Pra escolher. O Robert é Robert George Kardashian. Ah, não. Ah, não. É Robert Arthur. Meu Deus. Esqueci o nome do meu próprio filho. E, assim, a mamacris confirmou que o Rob é o filho esquecido no churrasco. Deveria eu fazer um vídeo... Sobre a vida do Rob? Comenta. Aí, a Kylie. Oi, fia. É... Calu. É o nome dela. Os bichos aqui em casa, tudo ia ter nome de M. Malu, Maria. Mas, aí, veio o link, né? Então, não dava. E, aí, eu pensei, assim, quando chegou a Lilo. Ah, quem escolheu foi o meu namorado, na verdade. Eu acho que combina. Ela chama Lilo com a energia do Street. Ô, gente. Força aí. A sensual voltou. De novo. Ah lá, a câmera. Vitairis 320. Deixa eu ver que câmera é essa. É uma câmera hiperbárica de terapia de oxigênio. Custa 23 mil dólares, tá? Realmente, a sensual não merece receber salário. E, aí, a Khloe voltou na casa da sensual. Nós espicotaram tanto essa ideia de fazer o scan cerebral. Porque, né? A sensual não tem muita história. Então, tem que render o máximo que dá. Ah, a sensual chamou a Khloe pra fazer um questionário. Antes da tomografia. E, aí, a Khloe falou que não gosta. Que devia ter se preparado, etc. É um joguinho bobo, tá? Não é um jogo, não, gente. É um teste mesmo. Pra ver, assim. Ai, você consegue identificar emoções com clareza? Ai, você é uma pessoa resiliente? Ai, você consegue memorizar? E, aí, deu que a Khloe não é resiliente. Ela ficou chacheada, né? Porque, assim. Ela sabe que ela é uma pessoa resiliente. Dado tudo que ela passou, né? Mas, o teste falou. Ai, você não tem resiliência, não. Tem consciência emocional. Memória, 81%. Tá bom. E, aí, a sensual que ela crai em cima da irmã, né? A mulher tá lá sofrendo. E, ela. Ai, vou cutucar. Mulher, você não tem sal. Como que você vai dar opinião pro povo? Aí, ela fala assim. Eu acho que você é boa em parecer forte. Mas, você demora pra processar as coisas. Ai, gente. Que preguiça. Vai ajudar sua irmã, ao invés de ficar cutucando ela, coitada. E, aí, corta pra casa da Kourtney. Que, na verdade, eu acho que é a casa da Mama Cris, em Palm Springs. E, ela tá com chuva. Eles estão lá, esperando a Mama Cris e o Khloe chegar pra eles jantarem juntos. E, aí, a Mama Cris chega e os dois estão lá no quarto, se lambendo. Ai, gente. Que preguiça. Aí, a Mama Cris. Ai, vou agilizar aqui pra nós, né, Corey? Aí, os dois descem bem sonsos. Ai, vocês chegaram? Nem vi. Aí, a Mama Cris. Ai, devia tá se lambendo em algum lugar. A Kourtney tem que dar o close dela, né? De, ai, meu Deus. Sou muito, ui, sexualmente livre. E, aí, a Mama Cris fala assim. E, aí, está gostando? Aí, a Kourtney. Eu tô aqui há dois dias já. Até lavei louça pelada. Porque tem que aproveitar, né? Eu e o Travis adoramos dar uma escapadinha. Então, quando não tem seis meninos em volta da gente. Eu adoro ficar doidinha, peladinha. Lavar a louça. Antes do povo chegar, né? Não queria que tivesse a louça suja na pia. Aí, depois, lá no confessionário, a Mama Cris. Gente, venham todos pra Palm Springs. A Kourtney tá pelada. Nossa, e o Kanye, em vez de ele, vai falar assim. Ah lá, a Mama Cris. Querendo mais uma filha posando nua. Lá, machurerecantas. E, aí, a Kourtney também fala sobre o processo de ter outro menino. De ter apenas o primeiro menino com o Travis. E, aí, ela fala que ela fez fertilização in vitro. Por oito meses. Nossa, achei muito tempo. E, aí, depois, eles falaram que iam fazer o detox. Que a gente viu lá, né? Que tinha que beber o líquido do caveirão. E, ai, gente. Ai. Ai. Que preguiça. E, ai, o médico falou assim. Não, vamos tentar só mais uma vez. Coletou o folículo. Viu que tava saudável. E, ai, tem o embrião. Mas, ai, não falou mais nada. Vocês tão tendo neném ou não. Que estão esperando o resultado agora. E, ai, depois, a Mama Cris fala assim. Ô, Travis. Que que tá aí na sua testa? Tatuado? Tudo isso pra falar que ela tinha uma tatuagem. A Mama Cris tem, na verdade, uma tramp stamp. Que é um tipo de tatuagem, assim, muito esdrúxula, tá? Que ficou conhecida como tramp stamp. Porque é carimbo de vagabunda. Um termo bem sexista, né? Se a gente for parar pra pensar. Mas, ai, ela tem... Teve, né? Junto com a Chloe. Essa tatuagem. É uma cruz no cóccix. A Chloe removeu a tatuagem dela. Aparentemente, a Mama Cris, não. A Mama Cris sai pra bebê e fala. Ai, vamos fazer uma tatuagem. Acho que vai ser uma ótima ideia. E, ai, tatua só o nome da Kylie e da Sensal. Porque falou que as outras irmãs não estavam merecendo. Ela não tava boa com elas. Mama Cris não é uma decisão de momento. É uma decisão pro resto da vida. E o Robert? Coitado do Rob, gente. E, ai, eles foram embora. Acabou a parte da Courtney e da Mama Cris. Aí, volta a Chloe de novo com a Sensal. Gente, prometo que essa é a última, tá? A Sensal. Mais uma vez, provando que ela é realmente a filha do salsicha, do Scooby-Doo. Com essa roupinha feia. E máscara. Saindo com o cachorro dentro da clínica médica. Mas de máscara. Ai, eu sou tão brincada pela minha saúde. F*** que eu tô levando um cachorro que anda com as patas no chão. Pra dentro de uma clínica. Podendo contaminar as coisas lá. E ninguém com máscara lá dentro. Isso porque ela foi acompanhar a Chloe na tomografia. E, ai, eles foram lá ver o resultado. Vamos comparar o seu com a da Sensal. Nossa. Visivelmente, a superfície do cérebro da Sensal é muito boa. Mas é que eu vejo que ela é ansiosa. Ai, fala de trauma também. Que a Sensal teve um acidente fazendo snowboard. Porque ela é uma weirdo. Ela gosta de esportes que outros meninos não gostam. E, ai, a Chloe também falou que sofreu um acidente. Coitada. Não sabia, não. E, ai, depois fala da parte emocional do cérebro dela. Que, sim. A bichinha passou por traumas. E, ai, a Sensal falou que tinha que ir embora. Pra se preparar, pra viajar. O médico falou assim. Olha, você é muito resiliente. Mas só falou isso depois da Chloe explicar toda a história de vida dela. Lamar. Perda do pai. Trista. Olha, a bichinha sofre, viu? Mas ela ficou toda feliz, viu? Olha como eu sou resiliente. Sou resiliente. Sou forte. Sou poderosa. Tive traumatismo crâniano. E, ai, volta pra Kika. Kika conversando com a Sensal. Gente, a Kika tá experimentando umas roupas. Se o Kika tivesse lá, eu acho que ia ser diferente. E não é só a roupa que é feia, não. Tem uma luva. Ai, tem uma roupa cor de cocô de neném. E a outra é uma cor, assim, pistache. A roupa é de couro. Brilhoso. Ah, não, gente. Ai, a Kika. Ai, tô muito animada que você vai pra Itália. Ai, por isso que ela só conseguiu desfilar. Ela só conseguiu desfilar e falou assim. Não, gente, vai ter aí... Vou fazer uma publi lá no reality, viu? O episódio vai ter o nome da marca que eu vou poder desfilar. Por favor, gente, deixa eu desfilar. Ai, eu quero muito. Ai, a Kika falou assim. Ai, tô muito empolgada que você vai no meu jatinho. Kim Air. O que você quer comer? Ai, a Sensal. Ai, eu amo pasta. Quer macarrão? Ai, como eu amo comer. A gente vai pro país do macarrão. Ai, como eu sou pique. E aí, a Sensal, na hora que ligou pra Kika, apareceu. Ela falou assim. Kika, eu tenho que tomar muito cuidado. Não posso revelar o meu segredo. Pintei o cabelo de ruivo. Gente, ela é filha do salsicha, né? Mergulhou na água de salsicha e ficou com esse cabelo. Gente, que cabelinho xexelento. Ai, a Kika. Ai, eu tô muito animada pra comer algo bem gostoso na Itália. Kika, a gente sabe que você não come, tá? Que você é doido das dietas. Aí, a Sensal fala assim. Tô tão empolgada. E a Kika, eu também. Repare. Tô tão empolgada. Não, gente. O carisma dela lá no pé, né? E o pé é feio. Aí, a Kika chega. Ai, não vou a Milão há anos. Um carrão, menina. Nossa, um teto solar chique. E a Sensal fala. Ai, eu quero a Kika torcendo por dentro. Ai, Kika. Gosto que você torça por mim, mas não faça muito barulho. Ai, eu fico envergonhada. Eu sou muito tímida, né? Eu não sou como as outras garotas. Eu não gosto de aparecer. E a Kika faz check-in no hotel da Armani. Bicha. Ai, eu respeitei. Eu acho que a Sensal ficou em outro hotel. Foi paga, né? Ela teve que achar um Airbnb baratinho pra ficar. E ai, a Kika falou assim. Ai, estou no melhor momento da minha vida. Gratidão. E mostra ela na sacada, assim, toda de preto. Ai, como é bom acordar na Itália. Bom dia, calabassas. Boa noite, Itália. A Kika, apesar da tendência barbicor, está rosa só na roupa. O cabelo não tá louro. Tá morena. Ela falou assim. Tenho um namorado novo. Estou nesse lugar fabuloso. Ainda estou na universidade. Ai, como eu sou grata pela minha vida. E acabou o episódio. Eu achei o final mais nada a ver. E ai, já mostra as cenas do que vem por ai. Ai, a mamãe Cris fala. Ai, estou querendo algo que diminua a minha dor. Acabou o episódio, tá gente? Estou falando que vai acontecer no resto. Ai, depois fala do Pete Davidson. Ai, o Pete Davidson fala que vai pro espaço. Por favor, que fique, tá? Ninguém merece o seu fedor na terra, Pete Davidson. Ai, depois aparece a Kylie fazendo um trocadilho. Que não tem graça, mas eu vou passar um pano. Só pra Kylie ter o momento dela de novo. Que eu tô gostando. Ai, vão render o desfile da sem sal pro outro, né? Teve que fazer a publi render, né? Que ela implorou pra desfilar. Ganhou um espresso e um pratinho de macarrão. O molho ela teve que comprar. Parte. Então, tiveram que dividir o episódio, né? Já que ela comprou pra desfilar. Até aí, nenhuma novidade. Ela desfilou na Prada. A mamãe Cris tá triste. Porque vai ter que operar. Que tá sentindo muita dor na bacia. E é isso, gente. Ai, você fala assim. Ai, acabou. Geralmente, quando acaba, ele fala assim. Ai, quer pular os créditos? Mas não acabou. Teve cena extra. Que é o Charles entrando no confessionário da Chloe. Junto com o Mason. E eles ficam lá. Ai, o que você tá fazendo? Nada. Tô aqui conversando com a câmera desligada. Só pra passar o tempo mesmo. E aí, pergunta assim. Ai, Travis, qual o sapato que você mais gosta da Courtney? Ah, bota o da Prada ou descalça. Ai, as duas. Ai, sabia que era isso. Oh. Ai, gente. O que você achou desse episódio? A Leila falou que foi morno. Eu gostei. Achei que foi um episódio mais zen, né? Tudo bem que eu queria só tirar o porrada e bomba. Porque a gente espera quatro meses. Então, que vem um episódio bom. Mas eu gostei. Tirando as partes da sensal. Eu gostei. Que a Leila apareceu. Teve uma gracinha. Agradeço a sua companhia. E te espero no próximo episódio. Neném. Tchau. 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 Tchau.